Agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui. O pessoal da produção do UTVZ selecionou alguns temas. E eu vou fazer carão, eu vou fazer carão para conquistar o boy. Eu vou fazer carão, eu vou fazer carão, eu vou fazer carão para pintar os homofóbicos. Mas eu tento agir natural, que a naturalidade faça a verdade. Mas eu tento agir natural, que a naturalidade faça a verdade. Carão, 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 carão. Eu vou fazer carão, eu vou fazer carão para conquistar o boy. Eu vou fazer carão, eu vou fazer carão, eu vou fazer carão para encarar os homofóbicos. Uma banana, bem grande, uma banana, bem grande, na cara dos homofóbicos, na cara dos homofóbicos. Uma banana bem grande Na cara dos homofóbicos Carão Um carão para causar na boate é chegar no sorriso, mostrando que você está feliz Que a pele está boa, que o salário está na conta, minha irmã